O governador Pedro Taques se reuniu com representantes dos poderes em pauta uma renegociação para o pagamento da dívida do Duodécimo, envolvendo Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça. A reunião durou cerca de duas horas e no final, quem falou em nome dos poderes foi o representante do Ministério Público. Foi proposto tudo em oito vezes. Então, o que nós pedimos? Que pelo menos um Duodécimo fosse quitado, um Duodécimo fosse quitado até final de abril, e esse um que faltaria, junto com o excesso de arrecadação de 2016, em oito vezes. Então, o Estado vai ver o que significa esse impacto. Nós demonstramos que todos querem colaborar com o Executivo, todos nós estamos preocupados com o futuro do Estado de Mato Grosso. E o secretário Gustavo, bem como o Guilherme e Miriam, vão debruçar em cima dos números. Eu acho que nas próximas 48 horas nós devemos ter outra reunião para avaliar a possibilidade da repactuação do TAC e assim fecharmos de uma vez por todas essa situação. E no final da reunião, quem falou em nome do Palácio Paiaguassa, aqui do governo do Mato Grosso, foi o secretário-chefe da Casa Civil. Primeiro, nós queremos agradecer mais esta reunião com a presença dos chefes de poderes, onde eles, mais uma vez, mostraram-se absolutamente à disposição de conversar com o Poder Executivo para continuar nessas tratativas com relação ao repasse atrasado do Duodécimo. Nós temos um TAC que foi feito ano passado, desse TAC nós pagamos 32%, os 68% restantes nós pretendemos pagar em 8 parcelas, a partir do mês de abril. E foi feita uma sugestão de uma nova proposta, no sentido de pagarmos 18% desse restante agora, até abril, e aí depois, a partir de maio, dividir em 8 vezes. O secretário de fazenda Gustavo Oliveira, de hoje para amanhã, vai fazer uma projeção desses dois cenários, de maneira que um dos dois provavelmente serão firmados, assinaremos um aditivo àquele TAC e repactuaremos então esse saldo restante. Acho que o principal de tudo, e eu repito aqui o que eu já disse algumas vezes publicamente, é este espírito republicano e de parceiro que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça tem mostrado ao longo desses dois anos, para que nós possamos todos atravessar este momento. Então, uma reunião muito produtiva, onde avançamos bastante e eu acredito que ainda dentro da semana, desta semana, vamos ter a resolução, a escolha de uma das duas propostas e assinar esse aditivo ao TAC que já foi assinado. Até porque são duas propostas, vamos escolher uma, e uma não está muito diferente da outra, né? Então, esse cenário, ou esses cenários, para ambas as propostas que o secretário Gustavo Oliveira apresentará as equipes técnicas, as equipes técnicas dos outros poderes, apresenta amanhã, define e eu acredito que ainda antes da semana acabar, assinamos. Se for o pagamento de uma só, completa, e o restante, dividido em sete vezes, quando é que isso começa a acontecer? Eu acredito que até o final do mês, paga-se essa primeira, e aí as outras em oito, em sete parcelas, a partir de maio. Eu acredito que até o final do mês, paga-se essa primeira, e aí as outras em oito,